Olá pessoal, tudo bom? A nossa receita de hoje é pão caseiro sem sovar. Vamos usar dois ovos, meia xícara de óleo, três xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento, uma xícara de leite morno, duas colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal e 10 gramas de fermento. Então vamos começar. Vamos começar batendo os ovos. Vamos começar. Deixando somente o trigo e o fermento sem bater no liquidificador. Colocar essa mistura batida em uma tigela, acrescentando o trigo. Preparando a massa. Por último, acrescentar o fermento. Misturar. Depois de misturar todos os ingredientes, virar em uma forma untada. A massa ficou assim, ó. A consistência dela. Misturar. Vai virar todas. Espalhar a massa toda no tabuleiro. E depois cobrir com um pano e deixar a massa crescer. No mínimo uns 30 minutos. Se passar uns 40 minutos, a massa cresceu. Pincel. E agora nós vamos passar algumas gotinhas de óleo, óleo de cozinha com um pincel para dar aquele brilho ao nosso pãozinho. pãozinho. E levar ao forno. Forno quente durante uns 30, 40 minutos. Nosso pãozinho já está assado. Vamos ver como ficou. Pessoal, ficou super macio. Olha que maravilha. Super macio. Super macio. E aí, pessoal, que maravilha! E agora, é só passar margarina ou manteiga e acompanhar com aquele cafezinho da hora. Fica maravilhoso, pessoal. Margarina tá até derretendo. Ou então, requeijão, né? Vai a gosto de cada um. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais esse vídeo, essa receita hoje de um pão caseiro, feito no liquidificador, sem sovar. Para o nosso canal, para todos aqueles que gostam de uma receita prática. Fica assim. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus.